Uma filhote de Toninha, recém-nascida, ficou encalhada na ilha de Superaguí, no Parque Nacional. Era uma fêmea com menos de 60 centímetros de comprimento. Ela foi resgatada pela equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, que prestou os primeiros socorros e a transferiu para o atendimento especializado. Mas mesmo com todos os cuidados, a Toninha não resistiu. As Toninhas são uma espécie da ordem dos cetáceos, que nem os golfinhos e as baleias. Elas são a espécie mais ameaçada desse grupo na América do Sul, principalmente por conta da poluição. O litoral do Paraná é uma das áreas de reprodução mais importantes para as Toninhas e só neste ano já foram encontradas quase 30 encalhadas aqui no nosso estado. Quem encontrar animais marinhos encalhados ou mortos, pode ligar para o Laboratório de Ecologia e Conservação no 0800 642 3341.